E aí, galerinha, como é que tá? Tudo beleza? Olha só, este vídeo, muita gente me perguntou sobre ex em português. O que significa ex? O que é ex em português que eu vejo em algumas frases? Em poucas palavras, ok? Ex significa aqui está, nada mais. É muito formal. Não se usa toda hora nas conversas assim, que você fala, nossa, que palavra tão comum em português de você usar, mas em leituras mais formais, sim, você vai ver isso. Então eu vou falar aqui algumas frases para que você veja a palavra ex contextualizada. Eis que ele falou, você não deve fazer, blá, 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 blá. Então aqui está o que ele falou, né? Isso é o que ele falou. Eis a pergunta tão esperada. Eis o momento tão esperado por todos. Ou seja, aqui está o momento esperado por todos. E algumas frases de pessoas famosas, ok? Eis a natureza humana em ação. O culpado culpando todos menos a si mesmo. Dale Carnegie. Quando faço bem, sinto-me bem. E quando faço mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. Abraham Lincoln. Paz e harmonia. Eis a verdadeira riqueza de uma família. Benjamin Franklin. E o extra aqui para vocês... Voltei. O extra para vocês aqui é quando uma pessoa que você vê... que você viu essa pessoa há 10 anos. Faz 10 anos que você viu essa pessoa. e essa pessoa sempre falava dos sonhos que tinha. E talvez você não dava muita importância. Ok, beleza. Ok, é muito possível que você consiga isso. Você falando assim com desprezo, pode acontecer. Ou que alguém faça com você isso. de alguém olhar para você e... Não, você nunca vai ser ninguém na vida. Você não vai conseguir isso, não sei o quê. E mais adiante na vida, você... São duas coisas que eu vou falar. Ou seja, você dá a volta por cima. Quando você dá a volta por cima, é quando você supera todas as expectativas. Você estava lá embaixo e você deu a volta por cima. E uma pessoa pode olhar isso e falar... Nossa, o mundo dá voltas. Você... Ah, tem até uma cena bem famosa, tipo num julgamento, que tem uma pessoa que está sendo condenada. Vocês já devem ter visto esse vídeo na internet. É antigo. E a pessoa que... O réu, ele fala com a juíza e a juíza fala... Fulano, você estudou no colégio e tal, não sei o quê. E ele diz, sim, sim. Eu estudei com você naquela série e tal, tal, tal. Ou seja, a mulher era juíza e o cara estava sendo condenado por crimes. Não sei qual foi o crime exatamente. Mas ele olhou aquilo e tipo, uau! Como é possível? Ou seja, ver essa situação. Tipo, como o mundo dá voltas, né? Mas ver a situação é impactante, né? Tipo, cara, o mundo dá voltas, ninguém sabe. Ou também uma pessoa pode dar a volta por cima também, né? Tem casos de pessoas que já estiveram em situação de prisão e tal, condenadas, essas coisas, e deram a volta por cima, conseguiram sair, se reabilitar e fazer uma grande diferença positiva na vida das pessoas. É claro que não é o mais comum que aconteça, né? Mas às vezes acontece e seria muito bom se acontecesse mais vezes, né? Que todo mundo que fosse... Primeiro que ninguém fosse preso, né? Seria bom que não tivesse delinquência. Mas dificilmente vai acontecer isso, né? Que não tenha mais delinquência. A não ser que você viva no mundo do filme Equilibrium, que é um filme que todo mundo, tipo, não tem sentimentos de amor, nem de ódio, nem de nada. E não tem guerra, não tem roubo, não tem morte, não tem nada. Mas é um mundo bem cinza, entendeu? É um mundo plano, não tem afeto, não tem nada disso. Eu vou dar um extra aqui nesse vídeo, né? Eu nem falo isso, mas eu lembrei. Se você parar para pensar, você preferiria um mundo que você vive agora com violência, com fome, com tudo que acontece, né? Não como acontecia antes, mas a gente vê mais acontecendo, que tem mais acesso à informação. Ou você preferiria um mundo que não tivesse nada disso. Ou seja, não tem crime, não tem nada, mas também não tem amor, não tem afeto, não tem música, não tem arte, não tem nada que possa despertar sentimentos em você. Você vive praticamente como um robô. No filme Equilibrium, que não é um filme muito bom, mas é um conceito interessante. Você tem que tomar um medicamento para inibir essas coisas, né? Então você não pode tocar em alguma coisa e sentir de que bacana, como eu sinto isso aqui, o veludo, não sei o quê. Não, não tem espaço para isso. Então você preferiria viver num mundo assim, sem violência, sem nada, mas sem afeto, sem nada? Ou você vive num mundo que tem violência, mas também tem amor, tem carinho, tem música, tem coisas bacanas, né? É uma pergunta interessante. Levando em consideração que se você viver num mundo que não tem violência, por você tomar um medicamento, você nunca vai saber o que é a falta daquilo, do amor. Você não vai saber que você já esqueceu. Não tem como você sentir falta de uma coisa que você nunca teve. Eu nunca tive isso, eu não sei nem o que é isso. Então, no seu cérebro, inibe aquilo dali. Você não tem acesso àqueles sentimentos. Então, é basicamente viver num mundo que você seria muito estranho isso. Eu não sei se seria diferente. Eu também não sei se... Porque também as pessoas... Será que as pessoas também poderiam perder? Não, mas isso aí é controlado pelo medicamento, né? Você não vai esquecer como era o mundo com violência, mas você vai esquecer como era o mundo com amor, com música, com tudo isso, porque você tá aí dopado com um montão de medicamento. Viajei aqui no conteúdo ex, né? Mas o filme é bacana, o conceito é bom. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo sobre ex, ok? Eis aqui o vídeo que eu prometi para vocês, ok? Aqui está o vídeo. Muito formal falar ex. Eu espero que vocês tenham aprendido aí. E fiquem atentos e atentas para o próximo conteúdo que eu vou publicar aí na internet, beleza? Valeu! Até a próxima. Fui!